Você está pronto para viver por mil anos? Uma pequena injeção primeiro. Então, vamos falar primeiro sobre o que você teria para oferecer a humanidade com essa vida de mil anos. Nada. Exceto por talvez 230 quilos de pele que seu corpo cresce continuamente e poderia eventualmente cobrir um campo de futebol e meio. E então há todo o cabelo que você cresceria, cujo comprimento será igual à altura de 10 estátuas da liberdade. Isso é, talvez, o melhor que você poderia oferecer. Mas não se preocupe, há outro benefício. Nos últimos 100 anos, a altura da pessoa média aumentou 8 centímetros, o que é explicado principalmente pelos avanços da medicina. Então, e se você continuou crescendo por toda a sua vida? No final do experimento, você teria 80 metros de altura. Bem, agora você é realmente uma criatura completamente ridícula. Mas não, nem para você, Arnie, é demais. Grande parte da complexidade e da longevidade reside na incapacidade de os órgãos suportarem o fardo de operar por mais de 100 a 200 anos. Suas articulações acabariam por se decompor sob seu próprio peso e estresse. Felizmente, órgãos robóticos aparecerão. Aqui, bem melhor. Mas é possível substituir todas as várias partes de um corpo? Infelizmente, não. Existem limites com o seu cérebro, é claro. A memória de Arnold é capaz de armazenar 2,5 petabytes de informação. Isso equivale ao conteúdo de todas as fotos do Facebook, mais 20 milhões de caixas de arquivos cheias de documentos. Isso pode parecer um grande número, mas eventualmente, em 300 anos, sua memória estaria cheia. Como Arnie se tornará a pessoa mais velha do planeta, ele logo será famoso, mas não poderá juntar duas palavras devido a sua memória completa. Então, seu corpo realmente não é destinado a uma vida tão longa, Arnie. Você sabe o que é a melhor coisa que você pode fazer pela humanidade? Despeje-os de si mesmo. Sabe, Arnold, decidi ir até ao Necrotério e me despedir de você e... Meu Deus. Você está vivo? Não. Você ressuscitou. Parece que o elixir que você bebeu funcionou. Agora você é imortal. Parabéns, Arnold. Agora você será o organismo com vida mais longa na Terra. Seu corpo agora está se regenerando. E o termo senescência celular agora é apenas uma piada para você. Bem, como você vai usar sua imortalidade? Entendi. Você vai atravessar a Rua no Vermelho. Apapá, garotas aleatórias. Você também vai ganhar o concurso de sósias do Kenny McCormick. Isso é ridículo. Você tem um número infinito de anos pela frente e os desperdiça com isso? Arnold. Afinal, você pode estudar tudo no mundo. Aprenda qualquer arte marcial. E ainda explorar e colonizar novas galáxias. Arnold. Que tal parar de perder tempo? Ok, então talvez por 200 anos você vá assistir a todas as séries do Netflix. Vejo que você ficou um pouco entediado. Além disso, a sua casa começou a se deteriorar. Você ainda é jovem. Uma das desvantagens da imortalidade é que você vai sobreviver a todos os seus entes queridos. Além disso, o mundo ao seu redor está mudando rapidamente. Mas você ficará para trás no progresso e se sentirá supérfluo na sociedade. Tudo que antes era importante para você desaparecerá gradualmente. Com o tempo, tudo deixará de agradar e de surpreender você. Porque você já viu de tudo. Você ficará profundamente deprimido. Desculpe, amigo, mas não adianta. Pare com isso, Arnold. Você não sabe que é imortal? Arnold, vamos assistir o show. Arnold. Ok, vou te deixar em paz. Arnold, você voltou bem a tempo. O sol está morrendo e se transformando em uma supernova. E você tem o melhor lugar para ver a morte de nosso sistema solar. Diga adeus ao planeta Terra. Acho que aquele burrito foi um erro. Você já foi muito teletransportado durante nosso show de ciências. Mas você já se perguntou como o teletransporte funciona? Existem várias maneiras de viajar no tempo. Vamos começar com um buraco de minhoca. Onde você tem sonhado em ir? Para a Austrália? Não tem problema. Entre. Um buraco de minhoca é um túnel através do espaço-tempo contínuo que teoricamente poderia enviar você para qualquer ponto do universo em apenas alguns segundos. Mas o tempo é relativo, Arne. Isso pode levar apenas alguns segundos para você. Mas na Terra poderiam passar décadas. Parabéns, Arne. Você está na Austrália no ano de 2050. É um pouco desconfortável, sim? E se você precisasse se movimentar ao mesmo tempo? O teletransporte quântico pode ajudar nessa questão. Seu corpo consiste em 100 trilhões de células, que por sua vez consistem em 100 trilhões de átomos cada. E cada átomo contém pequenas partículas quânticas, que podem ajudá-lo a se teletransportar por grandes distâncias. Seria ótimo encontrar alguém que possa ajudá-lo a construir um teletransportador quântico. Bem, olha quem está aqui. Rick e Morty. Arne, pegue seus desenhos. Com a ajuda deles, você poderia criar um dispositivo para movimento instantâneo em qualquer lugar do universo, e até mesmo em universos alternativos. Agora, quando o teletransportador estiver pronto, suba na caixa e certifique-se de que não há mais ninguém lá dentro. Bem, tanto tempo, Arnold. No teletransporte quântico, o corpo original morre e uma duplicata é criada no ponto de destino. Nenhuma grande perda no seu caso. Uau! Eu te disse! Durante o teletransporte, você precisa estar sozinho dentro da cabine. Não toque em nada no laboratório. O que você fez? Seu DNA, que foi hibridizado com o diurno escorpião, foi transmitido através do sistema de satélites e transformou todos os habitantes do planeta em híbridos de escorpiões humanos. Você destruiu a dimensão C-137, seu estúpido idiota, Arnie. Rick e Morty teriam viajado de volta ao universo original, onde os mutantes não existem, mas você poderia fazer isso algumas vezes. Eu não acho que nós queremos ver o que acontece com Arnie nesse universo. Melhor voltarmos para a Austrália. Felizmente, salvei os dados quânticos de Arnold. E, portanto, consegui recuperar seu corpo inútil. Essa garota tem lentes de contato que se conectam à internet. Ela pode procurar informações sobre você em apenas alguns segundos. Aqui você vai morrer, virgem. Entre. Esse elevador espacial leva você a uma altitude de 35 mil quilômetros acima do nível do mar, direto para um enorme anel que transforma a energia da rotação da Terra em eletricidade. À sua direita está uma loja de partes do corpo humano. Vamos entrar e procurar um substituto para seu dedo infeliz. Este médico pode recriar um organismo inteiro apenas a partir do genoma, de modo que todos os zoológicos aqui são cheios de dinossauros, pássaros, dodô e até neandertais. Você quer um lanche? Impressoras 3D imprimem alimentos de células animais artificiais, farinha sintetizada e minerais, e tem um gosto melhor do que a comida de 2019. Que mundo maravilhoso, certo? Mas tudo pode ser bem diferente. Guerra nuclear, aquecimento global, pandemias, isso também pode ser o nosso futuro. Arnold, veja! É você! Mas do futuro! Espere, ele não precisa de suas roupas. Ele precisa de ajuda. É por isso que você está indo para o ano de 2050. Nossa! Esse não é o futuro brilhante em que as pessoas estão pensando. Na verdade, em 2050, a Terra está sofrendo com o aquecimento global. A população do planeta cresceu para mais de 10 bilhões de pessoas. E essa superpopulação causou falta de água potável. Você pode imaginar, o planeta está à beira da destruição e eles estão lutando por Pepsi? Tudo bem, de volta à nossa missão. Em 2050, todo mundo terá implantes cibernéticos. E como os drones inimigos podem detectar implantes a uma distância de 10 quilômetros, você, Arnold, é a pessoa mais indetectável e invulnerável em 2050! Você é aquele que ajudará a mudar o curso da guerra! Soldados, reúnam-se! E então, Arnold, o inimigo, foi localizado no norte. Mas o caminho está bloqueado por armas eletromagnéticas. Em vez de projéteis, eles disparam impulsos elétricos. E a velocidade de impulso é 7 mil quilômetros por hora. Temos que encontrar abrigo! Rápido! Desça para o metrô! Você escapou das armas, Arnold! Mas há outros problemas agora. Drones detectados por scanners. Não se preocupe, Arnold. Lembre-se, esses drones nem notarão você. Você só precisa passar correndo por eles e desligar a energia. Muito bem, Arnold. O futuro, com certeza, não estava pronto para a gente como você. Continuindo, amigo. Você está quase lá. É hora de chegar à superfície. Arnold, há muitos inimigos por aí. Entre no esofato. Com ele, você pode se tornar um super soldado e viajar longas distâncias sem se cansar. E toda atividade física se torna 20 vezes mais fácil do que antes. Você é imparável agora, Arnold. Agora você só precisa descobrir os controles. Arnold, não! Você acabou de se matar do futuro. Ok, bem. Não há tempo para lamentar. Seus inimigos estão chegando. Você tem um lança-chamas. Use-o! Oh, sim. Ninguém jamais pensou que um dia isso aconteceria em Hollywood. Arnold, cuidado! Um foguete! Arnold! Arnold! Vocês sabem? Você acabou de viajar 3 bilhões de anos no passado. Somente organismos unicelulares vivem durante essa era. Então, sem dor, sem humilhação. Então, Arnold, você está feliz agora? Pensando bem, para ser sincero, estou preocupado com a humanidade. Se você, de alguma forma, se tornar seu pai fundador. Vamos tirar você daqui. Ah, como isso é uma mudança! Terra, 2020! E agora você é o ser humano mais feliz! Como nós sabemos disso? Porque você é o único ser humano vivo. Todos os outros no planeta se desintegraram quando um experimento de matéria escura deu errado. Então, quais são os seus planos, Arnold? Ei! Onde você vai? Eu me pergunto quanto tempo você pode sobreviver. Sem ninguém para trabalhar nas usinas, não tem mais eletricidade. E isso significa sem calor, sem geladeira e sem água limpa. Talvez você deva procurar algumas dicas de sobrevivência na internet. Ah, espere! Não há mais internet. Você só vai ter que descobrir como sobreviver sozinho. Primeiro, água. A água engarrafada tem uma vida útil de cerca de dois anos. E você pode serilizar a água do rio com álcool forte. E a comida? Os únicos produtos alimentícios com prazo de validade ilimitado são arroz, leite em pó e mel. E para ser honesto, acho improvável que você vá dominar a arte de caçar. Então, para diversificar sua dieta, você terá que se mudar para o México. É mais quente lá. E você pode pegar a agricultura. Você vai também precisar adquirir algumas habilidades médicas para não morrer na primeira vez em que se cortar. E mesmo depois de resolver todos esses problemas básicos de sobrevivência, você terá que tentar não perder sua mente da solidão absoluta e implacável. Bem, parece que você conseguiu, Arnold. Sozinho. E sem todas aquelas pessoas incômodas que produzem alimentos, constroem casas, gerenciam instalações de tratamento de água, monitoram sensores em usinas nucleares e controlam estações espaciais. É hora do terceiro botão, Arnold. E você ainda tem dois dedos para pressionar. Eu acredito em você, cara. Ele já empacotou as coisas? Alimentou seu peixe? E está pronto para uma viagem ultra secreta? Bem na sua frente está a nova geração do Delorean. Atualizei esse Tesla para que você possa viajar não só para outra cidade, mas também para outro ano. 1986, por exemplo. Funcionou! Estamos na usina nuclear de Chernobyl, apenas alguns minutos antes do desastre. Arnold, traga a câmera. Você vai filmar a explosão e eu vou postar o vídeo no YouTube. Pelo menos 20 milhões de visualizações estão garantidas. Hum? A bateria já está descarregada? Coloque-a para carregar. É uma tomada europeia, tonto. Você precisa de um adaptador. Oh? Eu acho que ainda não. Arnold! Então é tudo por sua causa. Não importa. Você precisa sair daqui rápido. Há um powerbank no porta-luvas. Conecte-o ao carro. Poxa, leva pelo menos 60 segundos para carregar. Saia do traje de proteção. Só de olhar para a área, você nunca saberia que está em uma zona de radiação. Mas de fato, a radiação aqui é cósmica. Não é exatamente o que eu esperava. Talvez você tenha trocado de mala com alguém. Com radiação acima de 500 Hunchkins, seus cabelos e unhas caem instantaneamente. Sua pele fica vermelha e todas as doenças que você tem pioram. Mas você tem sorte. Você não sentirá muita dor, porque entrará em coma em 3, 2... Ah, você já estava desmaiado. Isso se deve ao fato de que a radiação aqui é de 20 mil Hunchkins por hora. E essa tecnologia não pode lidar com esse ataque. As baterias devem ser suficientes para chegar a 2020. Vá! Tudo que desaparece aqui acaba num universo paralelo. Veja, aqui tudo é um pouco diferente. Você parece estranho até para este cachorro. Como você pode ver, sua casa também mudou muito. Aconselho você a ter cuidado aí. Conheça Arnold. Este é o Arnold. Embora de um universo paralelo. Ele é muito mais bem sucedido do que você e até ostenta um bigode estiloso. E parece que ele não gosta nem um pouco de você. De acordo com outra lenda, na base do Triângulo das Bermudas está a mítica cidade de Atlântida. Não pergunte por quê, porque eu não tenho ideia de por que os antigos Atlântides precisavam de todos esses aviões e navios. Mas os costumes e tradições antigos são severos. Alguém como você será imediatamente transformado em escravo. Ou se você não conseguir lidar com isso, será transformado em combustível para barcos a vapor. Cuidado Arnold! Estão chegando novos veículos! Existe outra teoria. Tudo o que acontece no Triângulo das Bermudas é devido a alienígenas. Talvez estejam pegando veículos para estudar tecnologia humana ou colocando-a num museu. Basta olhar para quantas coisas eles têm em suas exposições. Como os alienígenas não são versados em formas de vida terrestre, você foi colocado com cogumelos. Não se ofenda, Arnold. Pode ser por causa do seu corte de cabelo. Você não ficará entediado por muito tempo. Dizem que os alienígenas abduzem pessoas com um propósito diferente. Você deve engravidar e carregar se o bebê é alienígena. Desculpe, Arnold, mas os alienígenas também são ruins em gênero. O que está acontecendo? Arnold, corra! Mãe de Deus! Parece que agora estamos no século XIII. E estamos aqui durante a Santa Inquisição. Que viagem incrível! A principal missão da Inquisição era lutar contra os hereges. Ei, o que Arnold fez mesmo? Uh, acho que entendi agora. Eles confundiram seu telefone com uma arma de magia negra. A Inquisição não se dava muito bem com o progresso. Quando Galileu provou que a Terra gira em torno do Sol, isso contradisse completamente as ideias católicas. Arnold, você está sem sorte. Naquela época, todos os ruivos eram suspeitos de ter vínculos com o diabo. Relaxe. A princípio, eles apenas irão questioná-lo. Sente-se e acalme-se. As cadeiras aqui são feitas de ferro especificamente para que possam ser aquecidas. As confissões geralmente eram obtidas por meio de tortura. Você precisa desistir da heresia, Arnold. Durante o tempo da Inquisição, muitos rituais pagãos foram confundidos com magia negra. Eles tentaram converter pagãos ao catolicismo. Vamos, Arnold. Abrace o catolicismo e você será livre. É verdade que a Inquisição às vezes deixa aqueles que verdadeiramente se arrependem irem em liberdade. Santo Deus! E agora? Parece que alguém denunciou você. Muitas vezes as pessoas acusavam outras de heresia para se livrarem delas. Eu não sei se você pode suportar mais alguma dessas torturas, Arnold. Arnold, conheça a bota espanhola, o garfo do herege e o berço de Judas. Arnold, eu recomendo fortemente que você confesse sobre tudo. Ok, ao assinar isso, você concorda que é um necromante, um mágico e um gnomo. O lado positivo é que as torturas acabaram. E a Inquisição de fato não executou pessoas. Depois de confessar, o agressor foi condenado em um tribunal estadual. Calma, Arnie. Ninguém vai queimar você. De acordo com a lei, eles vão apenas cortar sua cabeça. Uau! Parece que todo mundo está com medo da sua habilidade de liberar chamas de suas mãos. Parece ser uma magia poderosa. Uau! Quem é esse? Acho que esse cara não tem ideia do que é solidão. Acho que encontramos o cara que vocês procuram. Mal posso esperar para descobrir como vocês vão torná-lo imortal. Transplantar o DNA Voorhees no cara bonito é uma ótima ideia. Do ponto de vista biológico, você pode se tornar uma pessoa imortal. Para conseguir isso, basta remover do DNA a propensão a envelhecer e a sofrer de doenças. Mas hoje, Snot e Gob estão tentando descobrir como você pode matar algo que é imortal. O primeiro teste é o teletransporte. Para mover um objeto do ponto A para o ponto B, você precisa mover todos os átomos e conexões neurais exatamente como estavam no original. Depois disso, o original deve ser destruído, restando apenas a cópia perfeita. Portanto, teoricamente, o teletransporte mata tanto um mortal quanto um imortal. Hum... Esperava um resultado um pouco diferente. Mas é muito cedo para desistir. Aqui temos um banho alcalino que pode dissolver qualquer ser vivo. É uma pena que esses alienígenas não assistiram o Breaking Bad, porque afinal saberão que o alcali dissolve uma banheira mais rápido do que um corpo humano. Acho que o próximo teste vai te matar com certeza, cara bonito. Vai começar destruindo o seu cérebro. Ninguém neste planeta pode suportar algo assim por mais de um dia. Você ainda está vivo? Ok. Para nossa sorte, Snot e Gob roubaram ontem este enorme moedor de carne. Ah! Ah! O que estamos esperando? O moedor de carne não liga sozinho. Ah! Ah! Parece que perdoa a memória. Mais precisamente, todas as suas conexões neurais foram destruídas e sua mente é como um lençol branco puro. De alguma forma, nós o matamos. E o que vamos fazer com isso agora? Ah! Não sei, mas vai ser algo interessante. Ah! Espere um minuto. Por que vocês iriam querer matar um imortal? Ah! Você quer se livrar de mim e assumir o meu papel no show? Raios! Ele percebeu tudo! Hora de ir embora! Não faz mal. Vamos criar nosso próprio show. E então seremos ótimos! Saiam! Adoro acordá-lo quando ele dorme tão docemente. Levanta já, seu bundão! Eu tenho algo para você, Arnold. Você tem apenas 24 horas de vida. Eu acho que você deveria pesquisar no Google o que fazer em tal situação. Primeiro, limpe o histórico do seu navegador. E que são as três primeiras respostas para essa pergunta. Como você passaria o último dia de sua vida? Com entes queridos? Eu acho... Para você, Arnold... Essa provavelmente não é a resposta certa. A segunda opção é se empanturrar de lanches. Bem, você já faz isso todos os dias. E finalmente, número 3. Passar o dia no mar com alguém que você ama. Uh, acabou de ficar interessante. Arnold, você realmente vai fazer o que sonhou toda a sua vida? Ups, alguém ficou sem gasolina. E dinheiro. Boa ideia! Você pode obter um empréstimo e realmente viver em grande o seu último dia. Pegue o máximo. Você vai se sentir o cara mais rico do planeta. O Jeff Bezos, o dono da Amazon, ganha dinheiro suficiente para comprar o novo Tesla modelo S a cada 50 segundos. Você está rico agora, Arnold. Arnold, você pode alugar seu próprio avião e voar para onde quiser. Arnold, o que você está fazendo? Uau! Você vai tirar a tagaia do namorado dela? E levá-la em uma viagem com você? Arnold, você é meu herói! Ah, se pudéssemos voltar no tempo e fazer esse momento realmente durar... Ah, e se eu te disser que isso é possível? Para evitar que o dia termine, você precisa ultrapassar o sol. Para fazer isso, temos que voar para o oeste ao longo do Equador a uma velocidade de 1.667 km por hora. E se você puder voar a essa velocidade, o dia nunca terminará. Lamentavelmente, isso não afetará seu cronômetro de vida nem um pouco. São seus últimos segundos, Arnold! Vamos, faça isso! Arnold, você está vivo! Ah, entendi. De acordo com o contrato assinado, você não tem o direito de morrer até pagar um empréstimo. Adeus, Arnold! Possa ser encanceladas com a sua sorte, Arnie. Muito bem, então. 3, 2, 1... Abra seus olhos ou você perderá tudo! Você tem apenas um nanosegundo. Você está na África, a 613 metros acima do nível do mar, no respirador do vulcão Ertha Arnie. Impressionante, não é? A temperatura do ar na superfície do lago de fogo atinge 2.200 graus Fahrenheit, que é quente o suficiente para derreter ferro fundido. Ei, tranquilo, Arnold. Em um nanosegundo, nada vai acontecer, mesmo com você. Quero dizer, se você realmente ficar sem sorte e ficar lá mais tempo, seus pulmões vão explodir em chamas do seu primeiro fôlego, sua pele vai descascar e o único curso sensato de ação será mergulhar na lava completamente, de modo que você desmaia devido a um choque de dor e, em 90 segundos, acorda em um lugar melhor. Não é muito ruim, né? Então fique quieto, tranquilo e... Arnold, tire o dedo da lava! Oh, ótimo! E agora, Arnie? Quer que eu te teleporte para a cúpula para que você possa apreciar a vista? Você ouve esse som também? Arnie, sai de lá! A velocidade desse fluxo de fogo é de uma milha por hora. Ei, você está falando sério? Eu vou ser querer ir para o Havaí de férias. Se houver uma erupção lá, você não será capaz de ultrapassar o fluxo de lava, mesmo montando um overboard. Bem, finalmente algo interessante de você, Arnold. Você já recuperou depois o vulcão? Então que tal uma viagem no tempo? Não muito longe, digamos, há cerca de 66 milhões de anos. Tudo bem, você está aí. Lembre-se da regra do viajante do tempo. Não interfira na vida dos locais, como este, por exemplo. Caso contrário, você corre o risco de mudar o curso da evolução de toda a humanidade. Arnie não é um urso. Levante sua bunda e saia daqui. Um T-Rex pode desenvolver velocidades de até 12 milhas por hora. Dada a sua forma atual, é hora de você começar a rezar. Afinal de contas, o poder da mordida deste lagarto é quase duas vezes maior do que o do megalodon. E com sua força muscular, poderia facilmente fazer malabarismos com o hipopótamo. Arnold, eu te avisei. Olhe para onde você pisa. Não corra para a frente. Tente zigue-zaguear. O peso de 7 toneladas e o comprimento do corpo de 13 metros fazem do T-Rex uma criatura realmente deselegante. Ele precisa de 4 segundos apenas para virar seu corpo em 90 graus. Então, há uma vantagem inicial para você. Se o dinossauro tropeçar, ele pode se danificar seriamente. Sem mencionar que levantar-se não é tarefa fácil para ele. Arnie, que tal você tentar ganhar sua vida de volta desse cara numa luta de braço? Pronto? Vá! A pata dianteira de um tiranossauro não parece muito em relação a todo o corpo, mas ainda chega a quase 1 metro de comprimento, e o bíceps pode levantar um peso de 420 quilos, o que representa quase o triplo do peso de todo o corpo. Há um ponto mais refinado. O T-Rex não pode girar ou flexionar seus braços, então, com a técnica certa, você tem todas as chances de vencer. Vamos, Arnie! Mostre a beça quem é o rei dos dinossauros aqui! Desculpe, mas parece que suas férias terão que ser adiadas. A espaçonave de Elon Musk caiu! Outro falhanço após o lançamento desastroso do Cybertruck. Ele realmente quer colonizar Marte. Elon Musk conseguiu desidratar as pessoas e embalá-las em cápsulas. Veja, funciona como macarrão instantâneo. Basta adicionar água. A bordo havia 67,5 bilhões de cápsulas. Então, agora terá 10 vezes mais babacas na Terra. Mas esse não é seu problema. Embora, na verdade, provavelmente também agora seja o seu problema. Com tantas pessoas, nem todas podem ter transporte. É mais rápido andar. Cada pessoa no planeta produz cerca de 0,75 quilos de lixo todos os dias. Então, mais de 200 trilhões de toneladas de lixo por ano. Isso é suficiente para preencher cerca de 99 Grand Canyons. As usinas estão sendo construídas em todos os lugares, porque 75 milhões de pessoas consomem cerca de 125 milhões de kilowatts por dia. Essa quantidade de eletricidade é suficiente para carregar 8 trilhões de iPhones. Mas isso também significa emitir grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Você não precisa ser um gênio para perceber o quão seriamente isso afetará o clima. O espaço livre é escasso. Então, aqui estão os seus novos companheiros de quarto. Apenas homens. A reprodução é estritamente proibida por lei, sob pena de morte. Este mundo definitivamente não precisa de nenhum filhote de Arnold correndo por aí. Embora, você fosse azarado com mulheres de qualquer maneira. A propósito, você está com fome? Todos os alimentos agora são sintéticos e reciclados. Você acabou de provar um empadão de papel higiênico reciclado. Eu cozinhei apenas para você. Como pérolas a porcos. Enfim, você ainda tem que passar a noite neste canto. Devido ao aumento de CO2, todos os glaciares derreteram e inundaram 35% da terra. Dadas as necessidades agrícolas das pessoas em termos de comida, menos de 1% serve como habitação. Agora, apenas as pessoas ricas podem dormir com as pernas estendidas. Poxa, Arnold, eu invejo um baixinho como você.